Corte. Então o homem tá aí, Rogerão. O Sebastião Gomes chegou a Curitiba. Fala um pouco desse jogador aí, que tipo de contrato o Curitiba fez com ele, cara. Vamos lá, Tiagão. Sebastião Gomes, volante, jogador de 27 anos, tem 1,72m. É um jogador muito interessante, porque ele é muito versátil, ele é polivalente. Ele pode atuar ali como um primeiro volante ou até como um segundo volante, jogando um pouco mais adiantado. É um jogador que tem ali uma boa intimidade com a bola. Então, por conta disso, ele pode ser utilizado em mais de uma função. É um jogador que tem uma ótima qualidade no passe. Nós vamos ver isso com os números que ele apresentou durante esse ano de 2023. E por conta disso, é um jogador que chega muito ao ataque, que tem boas médias de assistências. É um jogador que dá muitos passes para finalizações dos seus companheiros. Também gosta de chegar ao ataque, gosta de aparecer ali como elemento surpresa. Tem um bom arremate de média e longa distância. Essa temporada ele não marcou gols. Mas a gente já viu que é um jogador que tem uma perna canhota ali bastante afiada. Então, o torcedor do Curitiba pode esperar um jogador ali bastante útil no meio campo, um jogador fazendo várias funções. Talvez, eu acredito que ele esteja chegando para ser aquele camisa 5. Até por conta da carência que o Curitiba tem nesta posição. Mas é um jogador que também pode acabar se adaptando a outras posições, principalmente pelo lado esquerdo do meio campo. Ele é um jogador canhoto, então ele sempre tem costume de jogar pelo lado esquerdo. Mas é, sem dúvidas, um excelente reforço que o Curitiba está trazendo aí para essa temporada de 2023. Ah, não tenha dúvida. E o André e o Bruno Gomes, hoje, que estão jogando ali como titulares, eles têm meio que revezado também como primeiro volante, né? Jogam, às vezes, até um do lado do outro. Então, já é próprio da característica do Sebastião Gomes, esse tipo de jogo, é capaz de se dar bem aí. Então, aqui os números dele na temporada. Tiago, eu gostei da tua comparação, viu? É um jogador que, para mim, tem um futebol que lembra muito o que a gente viu do Andrei na última temporada. Jogador que pode ser ali um cabeça de área, como o Andrei foi nas últimas partidas, em que atuou com a camisa do Curitiba, mas que tem muita facilidade para poder carregar a bola e chegar ao ataque. Nesse ano de 2023, o Sebastião Gomes atuou em 20 jogos, teve uma média de passes muito boa, de 89%. Também teve 2,5 desarmes por jogo, e aí nós estamos falando em desarmes, uma média também bastante positiva. 57% dos duelos vencidos, um número que aumenta ainda em bolas aéreas, e o que me chama a atenção, porque o Sebastião não é um jogador alto, mas mesmo assim ele costuma brigar bastante nessa primeira bola ali, a primeira disputa por jogadas aéreas, e aí ele tem uma média esse ano muito positiva, de 60%. Ele também tem oito recuperações de bola por jogo, um número muito parecido com os números, por exemplo, do Bruno Gomes, então é um jogador que é bastante versátil, que também funciona nesse momento defensivo da equipe, e todo jogo, a cada jogo desta temporada, ele deu um passe para que o atacante da equipe do Atlético Nacional finalizasse ao gol. Então, é um jogador que gosta de ter a posse da bola, gosta de passar, e aí, por muitas vezes, a torcida do Coritiba pode esperar aquele passe que quebra linhas, aquele passe que vem direto do volante para o atacante, para que ele possa finalizar. Então, ele tem uma média de passe para finalização por jogo nesse ano de 2023. Chama atenção para mim dois números aí, Rogério. Passe certos ali, para mim, é absurdo, principalmente pela função que ele joga ali, sempre chamando a responsabilidade para fazer a construção da jogada, mas o desarme também é um pouco baixo para o volante, né? A gente já fez outros scouts aqui, eu achei um número um pouco baixo ali, 2,5 por jogo ali, mas também pode ser só um número... Jago, eu considero o número... Você considera o número alto, cara? Número de desarme, isso não é recuperação de bola. Números de desarme eu acho bastante positivo. Ah, não, de desarme sim, beleza. Ah, então beleza, tá ali embaixo, recuperação de bola por jogo, aí sobe para oito. Aí, realmente, a média é bem diferente. A gente está falando só de rodas de bola. Sim. Bola que estava no pé do adversário e ele acaba interceptando. Não esquece o que eu falei aí. Vamos para o mapa de calor aqui do nosso jogador. Bom, como a gente já havia apontado, o Sebastião Gomes é um jogador que costuma atuar pelo lado esquerdo, né? Pode ver que ele é um jogador que dá muita intensidade ao meio campo. Ele atua bastante ali no momento defensivo. A gente pode olhar pelo mapa de calor. A gente pode observar que é um jogador que muitas vezes atua à frente dos zagueiros, né? Costuma vir buscar essa bola. Então, é um jogador que também participa daquele início de construção de jogadas, o que é importante. Hoje eu não vejo no Coritiba jogadores com essa característica e acho extremamente importante. Jogadores que iniciem essa construção de bola e ele tende realmente a cair pelo lado campo, pelo lado esquerdo, que é onde ele tem a perna dominante. Se a gente for analisar também, podemos ver que ele tem uma boa movimentação do meio campo para frente. Então, é um jogador que gosta de ter a posse de bola e que dá muita intensidade. O box to box. É exatamente esse tipo de jogador. E ele dá bastante intensidade para o meio campo. É um jogador que a torcida do Coritiba pode esperar bastante entrega. É um jogador que faz várias funções. É um jogador que costuma estar sempre presente nas jogadas. É um jogador que está sempre atuando, sempre buscando a bola, sempre acompanhando o adversário. Então, é um jogador de intensidade e entrega. Acho que ele combina muito com essa proposta de jogo do Thiago Kozlovski. Caso o Thiago seja efetivado, eu não tenho dúvidas que o Sebastião Kozlovski será um jogador importantíssimo nesse time do Coritiba. Rogério, outra coisa que eu reparei ali também é que tem um calorzinho ali na área de escanteio também. Então, é um jogador que também gosta de bola parada, pelo jeito. Exato, bem observado, Thiago. É um jogador que tem um bom cruzamento. Ele tem uma boa média de passes. E se a gente for observar também, é um jogador que tem bons números de passes à longa distância. Então, ele tem essa característica de poder estar sempre buscando bolas até mesmo em distância. Se a gente for considerar passe no próprio campo ali, no campo defensivo do time, a gente vê que a média do Sebastião Gomes sobe consideravelmente. Se ele tem 89% de acertos de passes, em média, se for só no campo defensivo, isso sobe para 95%. Praticamente não erra, né, Thiago? Então, realmente, é um jogador que tem muita segurança no passe. E exatamente por ter essa qualidade, é um jogador que a gente pode esperar que também acabe fazendo bolas longas e também cobrando bolas paradas como escanteio e faltas pelo lado esquerdo. E quando o time prefere ali alçar bolas à área, ou seja, cruzar para que alguém possa fazer o cabeceio e tentar uma jogada aérea. Bom, vou colocar aqui o Instagram do Sebastião. Será que chamam de Sebastião ou de Gomes? Ou Seba? Seba Gomes, cara? Vamos ver como é que chama. Vai, ele era chamado de Sebas pela torcida do Atlético Nacional. É, aqui tá Sebas Gomes, aqui o Instagram dele. Camisa número 27. Tem alguém 27? Acho que não, né? Vai pegar 27. Eu acho que vai acabar ficando para o Sebas. Olha aí, ó. Então tá aí. Garotinho. Não colocou ainda que saiu de lá, mas já tá aqui em Curitiba. Daqui a pouco já faz uma publicação aí com a camisa do coxa. Vamos ver os lances dele aqui, Rogério. Se quiser falar por em cima, pode falar e fica à vontade. Mas acho que é importante falar, né, Rogério, que o Ramodeu sempre falou nas entrevistas que gostaria de jogadores que tivessem liderança, tá? O Curitiba está contratando o capitão do time do maior, do clube, acho que com mais tradição e maior time da Colômbia, né, cara? Então, pô, não é qualquer cara que tá vindo pra cá. Pelo menos essa coisa de personalidade, liderança, ele vai ter, né? Perfeito, Tiago. O Sebastião Gomes, ele é capitão hoje do maior clube do futebol colombiano, né? Um clube que, por exemplo, está vivo na Copa Libertadores da América e ele fazia uma boa Libertadores. Existiam algumas rodadas nessa edição do campeonato que ele, inclusive, esteve entre os principais nomes. Ele participou da seleção de algumas rodadas da Copa Libertadores. É um jogador que tem esse espírito de liderança, ele é cria da base do Atlético Nacional, mas também acabou já atuando pela equipe do Leones, também do futebol colombiano. E nas duas equipes ele tem essa característica de liderança e foi capitão. Então, é um jogador que realmente tinha bastante moral com o grupo, é um jogador de elenco. O Coritiba consultou algumas pessoas que já trabalharam com o jogador e teve ótimas referências. É um jogador que tem esse espírito de liderança. Então, isso vai muito de acordo com aquele discurso inicial do Amodeu, que o Coritiba precisava de líderes dentro do seu elenco. E, sem dúvida, o Sebastião Gomes foi captado ali pelo departamento de futebol do Coritiba, muito por conta dessas características. É um líder nato, um jogador que, com certeza, em pouquíssimo tempo, a torcida do Coritiba vai estar presenciando ali uma grande voz dentro do vestiário. Cara, pelos lances ali, muita bola parada ali, gosta bastante da bola parada. Muitas bolas longas ali, né? Muita qualidade no passe. Muita qualidade no passe. Olha a intensidade que ele dá. Olha como ele é um jogador de boa visão e de bastante velocidade. É isso aí. Rogério, agora faz a tua avaliação geral. A gente já falou, vários jogadores que chegaram para compor elenco. Esse é mais um para compor elenco? Ou você acha que vai chegar para vestir a camisa titular, pelo menos, aí no papel? Thiago, na minha opinião, até o momento, o Sebastião Gomes é a principal contratação do Coritiba nessa janela de transferências, sem a menor dúvida. É um jogador que, com certeza, chega para brigar pela posição de titular. O Coritiba tem essa expectativa em relação a esse jogador. É um jogador que vem para não só compor elenco, mas para assumir ali, em pouquíssimo tempo, uma posição até mesmo de protagonista dentro desse time. É um jogador de muita qualidade técnica. Acho que é uma posição que o Coritiba está precisando. Ele, pelas informações que nós temos, deve ser utilizado num primeiro momento como um cabeça de ar, ou seja, um primeiro volante. Mas a gente já pôde ver ali, até pelos lances dele, que ele tem muita qualidade. Então, pode ser usado de outras formas. E eu não tenho dúvida que, dentro de um espaço muito curto de tempo, ele já esteja ali entre os titulares do Coritiba. Porque o Coritiba acerta muito nessa contratação. Gostei bastante. Para mim, está mais do que aprovado. E a expectativa por um bom futebol do Sebastião Gomes é muito grande. Olha aí, o Rogério aprovou a contratação do Sebastião Gomes. Então, se você gostou desse scout, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso verdão.